Acidente de avião com a delegação da Chapecoense deixa o Brasil de luto e veja ainda nesta edição. Times de Campinas e órgãos públicos divulgam mensagens de solidariedade. Conheça os projetos aprovados na reunião ordinária desta segunda-feira. Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida promove balanços sobre ações da Secretaria. O Câmara Notícia está no ar. Olá, a gente abre esta edição com uma notícia que chocou o Brasil logo pela manhã desta segunda-feira. O avião que estava com a delegação do Chapecoense que ia para a Colômbia enfrentar o Atlético pelo primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana caiu próximo a Medellín. Aqui em Campinas, os times de futebol e órgãos públicos divulgaram mensagens de pesar. Na nota de pesar divulgada pela Ponte Preta, o texto afirma que existem momentos em que as proporções de uma tragédia nos deixam sem palavras. E este é um deles. A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente o acidente do avião que levava a delegação da Chapecoense na Colômbia. Nossos corações e orações estão com eles e as famílias de todos os que estavam na aeronave neste momento difícil. O Guarani também divulgou a nota de pesar no site. O Guarani Futebol Clube solidariza-se e lamenta profundamente a tragédia com o voo que levava a delegação da Chapecoense até Medellín na madrugada desta terça-feira. O Guarani, representando sua torcida, diretoria, jogadores e comissão técnica, emite seu profundo pesar. Nossas sinceras condolências e sentimentos a todos os familiares, amigos dos envolvidos na tragédia. O Bugri lamenta também pelos jornalistas e tripulação. O futebol amanheceu mais triste. Chape, estamos com você. A Câmara de Campinas divulgou por meio da página oficial no Facebook uma mensagem de pesar. A Prefeitura de Campinas também prestou condolências pelas redes sociais. Este é o pior acidente já registrado com uma equipe de futebol. O avião embarcou com 81 pessoas a bordo e as autoridades até o fechamento desta edição informaram que seis pessoas foram encontradas com vida. Entre elas, o lateral Alain Rochelle, de 27 anos, o goleiro Jackson Fulman, de 24 anos, o zagueiro Neto, de 31 anos, o jornalista Rafael Enzel, da rádio Oeste Capital e os tripulantes Ximena Soares e Erwin Tumiri. O goleiro Danilo, de 31 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas acabou falecendo. A aeronave de fabricação inglesa da Lâmia Bolívia estava no seu segundo voo do dia. Vamos ver na reportagem o que temos de informações sobre o acidente que aconteceu. A equipe da Chapecoense e alguns jornalistas saíram de Guarulhos e pousaram em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nesta madrugada, o avião saiu em direção a Medellín, na Colômbia, mas caiu a 50 quilômetros de chegar à cidade da decisão que aconteceria na quarta-feira. O horário do acidente foi a 1h15 da manhã, horário de Brasília. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Serro Gordo é uma pequena montanha, mas o avião caiu em um vale que tem no meio dessa montanha. Não é possível chegar de carro até o local e os resgates estão sendo feitos através de helicópteros. Da equipe, três jogadores da Chapecoense já atuaram nos times de Campinas. Os meio-campistas Gil e Josimar passaram pela Ponte Preta. Já o zagueiro Neto, que foi encontrado com vida, foi vice-campeão paulista com o Guarani em 2012. E olha, além dos membros da comissão técnica, direção e jogadores da Chapecoense, pelo menos 20 membros da imprensa morreram nesta tragédia. A nossa solidariedade aos colegas de profissão. Mas agora vamos para as notícias da Câmara. Nesta segunda-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que altera o novo plano diretor, o número de bairros com imóveis tombados, mas que tenham potencial construtivo. A emenda proposta pelo Executivo amplia o número de bairros que podem usar o potencial construtivo em benefício dos imóveis tombados do local. O objetivo é levantar verba para a manutenção desses imóveis. Só para explicar para a população que nos assiste, o que seria isso? Vamos supor que você tem um imóvel tombado e que você precisa preservar esse imóvel, precisa manter ele porque ele é um bem cultural da nossa cidade. E com essa possibilidade de ele vender o potencial construtivo, ele vai poder usar esse recurso para a manutenção desse imóvel. E como que isso acontece? O imóvel, às vezes, está numa área que permite, um exemplo, construir um prédio de 10 andares. Ele não vai poder construir porque aquele imóvel está tombado. Mas ele pode, com o potencial construtivo, essa diferença de andares que ele não vai poder construir, ele vende isso através desse documento do potencial construtivo. E aí, quem comprar naquela região pode usar aquele potencial para fazer um prédio, no caso aí, do exemplo, de 10 andares. Então, essa é uma forma de você não prejudicar aquele imóvel e, mais do que isso, garantir recursos para que ele possa ser preservado e mantido como um patrimônio que é esse objetivo do tombamento. Além deste projeto, foram aprovados outras seis propostas que estavam na pauta. Entre eles, os vereadores mantiveram o veto do prefeito ao projeto de lei que obrigava bancos a fixarem placas sobre as formas de atendimento. Essa proposta é de autoria do vereador Luiz Eabico. E veja a seguir, Comissão da Pessoa com Deficiência faz balanço de ações da Secretaria neste ano. A Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara recebeu a secretária Emanuele Alckmin, que apresentou um balanço dos trabalhos da Secretaria neste ano. A secretária da Pessoa com Deficiência apresentou os trabalhos realizados nos últimos três anos. Emanuele falou do aumento dos veículos do pai de 25 para 50 e do aumento da capacidade de duas para três pessoas em cada veículo. A acessibilização a espetáculos, academias adaptadas e híbridas, meses de consciência como o Abril Azul e o Setembro Verde, além dos centros de referências e atividades como corridas, fóruns e programas de empregabilidade para deficientes foram destacados. A gente espera que esse trabalho tenha continuidade, seja com quem estiver à frente, que Campinas nunca mais retroaja naquilo que ela se tornou, que com certeza ela se tornou uma cidade muito mais humana, muito mais inclusiva e muito mais acessível. E isso eu estou muito feliz. Emanuele também apontou que a secretaria cumpriu 85,94% do Plano de Governo para a Pessoa com Deficiência previsto para os últimos quatro anos. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara falou sobre o trabalho da secretaria e da parceria com a comissão e o Legislativo. Nós estamos trabalhando juntos. Acho que o momento é próprio para ir. Nós começamos em 2013 sem nada de orçamento. Conseguimos agora votar uma pequena parcela do orçamento para essa secretaria. E eu acredito que a tendência é só nós crescermos cada vez mais. Esperamos que em 2017 a gente tenha que sempre trabalhar com a possibilidade de melhorar cada vez mais. Campinas está precisando ser uma cidade inclusiva. Nós estamos trabalhando durante esses quatro anos agora. E esse ano que vai se iniciar agora em 2017, temos muito trabalho a fazer e vamos continuar sempre juntos. E ainda sobre a última sessão, o vereador Paulo Búfalo comentou o projeto de lei que transfere a celebração da Semana do Capoeirista de abril para agosto. Foi aprovado na 74ª reunião ordinária, em turno único de discussão, o projeto de lei que transfere a Semana da Capoeira, que era celebrada no mês de abril para agosto. A matéria é do vereador Paulo Búfalo e ele comentou. Ela era comemorada desde a sua sanção no mês de abril. E recentemente nós recebemos um pedido da Liga Metropolitana de Capoeira, aqui de Campinas, para fazermos a alteração para o dia 3 de agosto, que é o dia em que se comemora o Dia Nacional do Capoeirista. Para o vereador, essa unificação mantém as ações que já eram feitas. As atividades, elas também ocorrerão alinhadas aí nas escolas municipais e estaduais. E atendendo então o pedido da Liga Metropolitana, nós resolvemos apresentar o projeto. O Dia do Capoeirista é do vereador Carmo Luiz. Na verdade, o nosso objetivo é que nós não esqueçamos, ou que nós possamos dar um destaque a uma das culturas do nosso país. Ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de cidadãos que fazem parte, a capoeira faz parte da vida dela, faz parte da nossa cultura, já de toda essa imigração que veio. E nós apresentamos essa data do dia 3 de agosto, para que fique lembrado, para que as pessoas possam lembrar realmente. O projeto busca valorizar a capoeira como expressão cultural, que mistura esporte, dança, música e cultura popular. Desenvolvida por descendentes de escravos africanos trazidos ao Brasil. Ao longo das gerações, a capoeira marca de forma definitiva o seu espaço e representa a resistência da cultura afrodescendente. Possamos fazer eventos, trazer estrutura, incentivar as escolas, que na verdade todas elas faltam incentivo, falta estrutura, falta realmente uma série de fatores, para que muitas pessoas que querem dar aula, que buscam jeitos ou meios de tirar a criança da rua e não tenha essa estrutura. E a capoeira é um dos meios. O Dia do Capoeirista é celebrado no dia 3 de agosto. E depois da abertura da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, a primeira, que funciona no Bom Fim, vai mudar de local. O atendimento vai ser transferido para o Jardim Proença. O novo prédio vai funcionar no número 310, da avenida Antônio Carlos Salles Júnior. Essa transição deve ser finalizada durante a primeira semana de dezembro. E por falar em defesa da mulher, violência, o vereador Pedro Torinho comentou em entrevista no intervalo regimental sobre a reunião presidida por ele com esse tema. Na 74ª reunião ordinária, o vereador Pedro Torinho falou sobre a reunião que ele conduziu sobre o tema violência contra a mulher. Várias militantes sobre o tema participaram. O parlamentar explicou como foi esse debate. Essas mulheres fizeram um debate importante sobre as maneiras múltiplas como a violência se manifesta e acontece no cotidiano do nosso universo, certamente repleto de machismo, essa sociedade do patriarcado que sempre, historicamente, coloca a mulher numa posição de submissão, de opressão. Para o vereador, nesse encontro, foi possível chegar numa conclusão. A principal afirmação feita pelas debatedores e que talvez tenha sido grande, a grande mensagem do debate é de que, antes de mais nada, as mulheres precisam se organizar, se aproximar umas das outras e se colocarem ativamente na arena política, nos espaços de construção social para que tenham garantido a sua representação, tenham garantido o seu direito a serem ouvidas e a serem respeitadas. A segunda delegacia da mulher em Campinas também foi pauta da reunião. A abertura da segunda DDM foi seguida, basicamente, da divisão pela metade do corpo de funcionários, aproximadamente, da delegacia original que foi mandado para essa segunda delegacia. E um problema já foi apontado na segunda DDM. Então vejam que contradição. Você abre um segundo equipamento público de defesa da mulher e esse segundo equipamento, ao invés de ser estruturado com um quadro de pessoal adequado, com uma equipe devidamente treinada e tudo mais, com condições para prestar adequadamente o seu trabalho, acabou que ela agora dividiu os funcionários e os funcionários e o que vai ter, na verdade, vai ser um atendimento insuficiente, tanto em uma quanto em outra. Torinho vai solicitar que a delegacia tenha um quadro completo de funcionários para melhor atender a população de Campinas. É uma situação muito grave. O Brasil é um dos países com um dos maiores índices de feminicídio. A gente tem também muita violência homofóbica, lesbofóbica, diversas situações transfóbicas. A gente tem diversas situações mesmo de violência, de homicídio, pela questão de gênero na nossa cidade, no nosso país. Então, essa é uma questão que não pode, sob aspecto algum, ser secundarizada, ser colocada em segundo plano. É por isso que o dia 25 de novembro é o dia internacional do enfrentamento à violência contra a mulher. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, à uma da tarde, no nosso Boletim ao Vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho